I wanna live, I wanna be with you I wanna live, I wanna live Diretamente é, restante Love Fuck I wanna be with you I wanna live, I wanna live Lancei da meca porque nós somos merecedor Plantamos muito mas o tempo de colher chegou Deus abençoa a trajetória de um batalhador Pra sempre sonhador, hoje realizador As pousadão falou tanto e desacreditou Ouve o barulho enquanto eu acelero o robô E os cartões parcelado é passado e passou Hoje é tudo à vista, sem perguntar valor Esquece, o Anay tá enjoado Forte pra dar sorte a todos aliados Eu tô de Big Croc amorena do lado Dentro desse importado, refletindo o passado Esquece, o Anay tá enjoado Forte pra dar sorte a todos aliados Que na palma da mão faz improvisado Que acreditou no sonho, hoje tá estourado Diretamente é, restante Love Fuck I wanna be with you Dançores do beat Só existe um Lancei da meca porque nós somos merecedor Plantamos muito mas o tempo de colher chegou Deus abençoa a trajetória de um batalhador Pra sempre sonhador, hoje realizador As pousadão falou tanto e desacreditou Ouve o barulho enquanto eu acelero o robô E os cartões parcelado é passado e passou Hoje é tudo à vista, sem perguntar valor Esquece, o Anay tá enjoado Forte pra dar sorte a todos aliados Eu tô de big croca morena do lado Dentro desse importado, refletindo o passado Esquece, o Anay tá enjoado Forte pra dar sorte a todos aliados Que na palma da mão faz improvisado Que acreditou no sonho, hoje tá estourado Diretamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck Restante Love Fuck Dançores do beat Só existe um Então Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube T告傳